E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos trazer uma unboxing do Amazon Fire TV 4K. Esse modelo aqui em específico não é vendido oficialmente pela Amazon no Brasil, mas a Amazon vende um outro modelo que a principal diferença é que ele é da geração anterior e ele não é 4K como esse modelo aqui. Mas vamos para a unboxing. Então antes de eu começar aqui a unboxing, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal porque em breve a gente também vai trazer uma análise desse produto e mostrando se ele vale ou não vale a pena você estar adquirindo para transformar a sua TV em uma Smart TV. Então não esqueça de se inscrever e também nos siga no nosso Instagram. Então aqui na caixa o que a gente pode ver? A gente tem bastante informação, inclusive aqui a gente consegue ver vários produtos, vários serviços em que esse aparelho é compatível. Então você pode assistir ao Netflix, pode assistir HBO, tem aqui Spotify, Fox Sports, ESPN, YouTube. Então a gente tem uma diversa quantidade de aplicativos que ele é compatível. Então com esse aparelho você vai transformar a sua TV, que hoje provavelmente não tem acesso à internet, em uma Smart TV, que vai conseguir acessar todos esses aplicativos através do sistema da Amazon. Aqui atrás a gente também tem algumas informações, por exemplo, que ele é compatível com a Alexa, que é a inteligência artificial da Amazon. Então você pode dar comandos de voz e o aparelho vai entender e vai reproduzir para vocês. Então se você, por exemplo, der um comando tocar tal música no YouTube, ele vai abrir o YouTube na sua TV e vai começar a tocar. Inclusive ele pode ser integrado caso você tenha uma Alexa na sua casa também, para fazer essa integração mais completa. Aqui a gente tem algumas informações, por exemplo, que ele é compatível com HDR10+, ele também é compatível com conteúdos 4K Ultra HD, também é compatível com conteúdos em 60 frames por segundo e ele também tem áudio Dolby Atmos. Então ele tem uma qualidade bem interessante para um produto que tem um custo-benefício também interessante por não custar muito caro. O que está incluso aqui? A gente tem o Alexa Voice Remote, que é o controle remoto, a gente tem as pilhas, o adaptador de energia, um cabo HDMI, extensor e o file stick. Então vamos abrir aqui para a gente ver certinho o que a gente encontra aqui dentro da caixa. Então, abrindo aqui a gente já consegue puxar todos os acessórios, vem organizar de uma forma bem interessante, a gente consegue ver tudo aqui. A primeira coisa que a gente tem é um manual de utilização, provavelmente você não vai utilizar porque é um aparelho que promete ser fácil, então você vai conectar no Wi-Fi e já vai estar funcionando, então não vai ter muito segredo. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem um cabo USB, USB normal, que ele serve para você conectar ou no adaptador de tomada ou na sua TV e a outra ponta na Fire TV. Vamos ver o que mais a gente tem. O adaptador aqui também. Por ser um produto importado, então o adaptador vem no modelo americano, ele é um produto dos Estados Unidos, então ele não é compatível com o modelo de tomadas brasileiros, provavelmente você vai precisar de um adaptador para ligar isso na sua tomada. Caso você, a sua TV, tenha um tipo específico de USB, você não vai precisar do adaptador, vai poder ligar a USB diretamente na TV, então você nem vai precisar desse acessório, mas se precisar, provavelmente vai precisar de um adaptador. Aqui a gente também tem as pilhas para ligar o controle remoto. A pilha, inclusive, é da Amazon. É uma pilha própria da Amazon. Aqui a gente tem um adaptador HDMI. Eu já vou mostrar para vocês para que serve esse adaptador. A gente tem o controle remoto com as instruções, que é simples também, é só abrir e colocar as pilhas. Vem com as instruções aqui na embalagem. O controle remoto, ele é simples, mas ele tem uma construção bem bacana, ele tem um acabamento bem legal. E ele tem os botões que provavelmente você vai precisar para navegar com tranquilidade. Tem os botões de volume, os botões de navegação, e tem o botão de comando de voz para você utilizar a Alexa. Um detalhe importante é que a Alexa não está disponível aqui no Brasil através desse aparelho, porque é um aparelho que não foi preparado para o nosso país. Então, não funciona uma parte de comando de voz se você ligar esse aparelho no idioma brasileiro. Então, é um porém, uma desvantagem de importar esse produto. E aqui a gente já tem o File TV. Ele não tem muitos detalhes. A gente tem o símbolo da Amazon aqui. A entrada HDMI, para você conectar na sua televisão. E a entrada de energia. Basicamente é isso. Lembra um pendrive grande, assim, pode-se dizer. Ele tem um tamanho mais ou menos grande, mas provavelmente vai ficar atrás da sua TV, então não vai ter grandes problemas. E agora, como eu falei, tem a questão aqui do porquê eles já encaminham para você esse adaptador. Dependendo de como for a entrada HDMI da sua TV, pode ser que ela fique atrás. Então, por exemplo, se você for colocá-la no suporte, colocá-la na parede, você não conseguiria conectá-la direto atrás da TV. Então, eles encaminham para você esse adaptador para você conseguir conectar atrás da sua TV e deixar ligado o file TV. Então, você não vai ter esse problema, porque o adaptador aqui é dobrável, então você vai conseguir ajustar dependendo de onde é que está a saída HDMI da sua TV. E aqui você coloca a entrada USB para a energia. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações, porque muito em breve a gente vai estar fazendo uma análise mais completa, mostrando esse aparelho em funcionamento, inclusive comparando com algum dos seus principais concorrentes. Por exemplo, a gente tem o Google Chromecast, que também é bem famoso, e a gente tem o Xiaomi Mi Box, que é outro produto que tem uma funcionalidade bem parecida com esse aqui. Então, basicamente, nessa unboxing é isso que a gente consegue ver, essas primeiras impressões. não tem mais nada aqui para a gente olhar. E aqui vocês já conseguem ver um pouco do visual, mas a utilização na prática a gente vai trazer na análise, assim que a gente testar esse aparelho por algum tempo, e trazer todas as nossas impressões e dizendo se vale ou não vale a pena estar adquirindo este modelo aqui da Amazon, ou então se vale mais a pena para você talvez adquirir o modelo que já tem aqui no Brasil, que é o Fire TV Full HD. Ou então, a gente vai disponibilizar o link para você comprar esse modelo importado também, vai estar na descrição do vídeo. Então, por hoje o vídeo foi isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, o link para estar adquirindo, como eu já falei, está na descrição do vídeo. Muito obrigado, valeu, e até o próximo vídeo.